A parte da voz tem o swing, que é da mão direita, o ritmo é tá, 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 mas tem um dia na última semicolcheia do tempo 2, tempo 3, é o abafado. Só no fós-sustenido, que é o último acorde, é completo. Mais lento. Depois que eu parto na primeira parte de voz é o abafado, pegando mais. O sinote.